A Companhia Nacional de Bailado apresenta Cinderella Na versão coreográfica de Michael Korda Para a partitura de Prokofiev Na Orquestra Sinfónica Portuguesa Sob a direção musical de Boris Grusin De 28 de novembro a 15 de dezembro Esperamos por si no Teatro Camões, em Lisboa Esperamos por si no Teatro Camões